Olá, boa noite. Boa noite. Acordo entre governo e estudantes suspende por seis meses discussões do PL44 em troca de desocupação das escolas. Certidões de nascimento passam a ser emitidas já com o número do CPF. Justiça determina encontro de conciliação entre professores e governo para discutir liberação do centro administrativo do Estado. No dia do doador de sangue, a valorização do ato simples que pode salvar vidas. E o esforço de um ex-artista gaúcho que tenta recuperar a história do circo. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. Novidade na certidão de nascimento. Uma parceria entre a Receita Federal e os cartórios permite que o documento seja emitido já com o número do CPF. O procedimento, que não é obrigatório, ajuda a prevenir fraudes e a duplicidade de inscrições. O Rio Grande do Sul é mais um Estado a oferecer o serviço. Em todo o país já foram emitidas 60 mil certidões com o registro do cadastro de pessoa física. O procedimento é gratuito e busca facilitar a vida do cidadão e garantir maior segurança. Fitará muito a fraude futura, que é possível quando a pessoa emite dois CPFs, três CPFs. Essa numeração também pode facilitar para a integração em sociais de qualquer benefício, aleitamento, inscrição nas maternidades para acompanhamento da criança no seu desenvolvimento. A Liz, que tem apenas seis dias de vida, foi uma das primeiras gaúchas a receber a certidão de nascimento, já com o registro do CPF. O pai Douglas não sabia da novidade quando veio fazer o documento. Foi uma boa notícia, Douglas? Foi ótimo. É bom fazer já os dois documentos de uma vez só. É bom. Depois não precisa vir de novo para fazer outro. Você não imaginava que a Liz já teria um CPF com seis dias de vida? Não, não imaginava. Imaginava mesmo. Mas a orientação é que os pais se informem quais os cartórios estão habilitados a realizar o serviço. E é preciso estar atento a outros pré-requisitos. O pai deve estar cadastrado e regularizado junto à receita. A mãe deve estar cadastrada e registrada junto à receita. Eles não devem ter nenhuma limitação junto à justiça eleitoral também. Devem estar aptos a votar. Para começar a emitir as certidões com o CPF, os cartórios precisam assinar um termo de adesão ao convênio. A expectativa é que em pouco tempo aumente o número de estabelecimentos aptos a fazer o registro, inclusive nas maternidades de hospitais conveniados. A economia do Rio Grande do Sul encolheu 4,3% no primeiro trimestre do ano. Apesar de negativo, o desempenho do Estado foi melhor que o nacional, revertendo a tendência dos últimos meses. Conforme a Fundação de Economia e Estatística, o resultado reflete a queda menos acentuada na produção da indústria gaúcha. Entre os principais setores de atividade, apenas a agropecuária acentuou a retração diante do trimestre anterior, devido principalmente ao impacto do clima nas lavouras de arroz. Você já doou sangue alguma vez? Cada doação pode salvar até quatro vidas. Hoje, dia mundial do doador de sangue, o Hemocentro do Estado pede ajuda da população, pois está enfrentando uma queda de 30% no número de voluntários. É que as baixas temperaturas afastaram muitos dos que costumam ser solidários e doar sangue aos Hemocentros. E sem doador, os estoques também baixaram. Menos de 2% da população brasileira doa sangue, de acordo com o Ministério da Saúde. No Rio Grande do Sul, a queda de temperatura dificulta ainda mais a situação. Mas a Marlete não se intimida com o frio. Para quem doa, é gratificante. A gente sabe que é importante porque se sabe da falta de sangue que tem. É um gesto que é muito simples, não é demorado. E a gente sabe que é importante para tantas pessoas, salvar tantas vidas. O Hemocentro Gaúcho, que abastece os bancos de sangue de 48 hospitais conveniados no Estado, precisa de pelo menos 1.500 doadores por mês. Esta é a primeira vez que a Camila doa sangue. E não vai ser a última. Faz tempo que eu quero doar, mas nunca tive a possibilidade, depois engravidei. E agora achei que era o momento de doar. Veterano em doação de sangue, o Jorge é um dos muitos anônimos que salvam diariamente vidas sem pedir nada em troca. Eu dou sangue desde os 18 anos. Estou com 47. E ao mínimo uma vez ao ano eu faço doação. E hoje especificamente estou doando para uma colega. Então a gente sempre deixa uma reserva em caso de emergência. Mas normalmente eu dou uma vez por ano. As pessoas têm ainda mitos com relação a isso. Que engorda, que vicia, que emagrece. Enfim, nós buscamos o esclarecimento das pessoas. Podem doar pessoas entre 16 anos e 70 anos incompletos. A pessoa tem que estar com uma saúde boa, não pode estar gripada, não pode estar grávida. Enfim, são uma série de critérios que a gente verifica na entrevista anterior à doação. Para saber como doar, no site www.hemocentro.rs.gov.br tem mais informações. O Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre também está com os estoques em baixa. Por mês, o HPS tem uma demanda de cerca de 400 bolsas de sangue. Conta mais barata. A tarifa de luz da Rio Grande Energia vai diminuir já na fatura de junho. O desconto médio para os clientes residenciais será de 7%. Já para os consumidores de alta tensão, a conta fica 8,2% mais barata. Os índices foram homologados hoje pela ANEL. Conforme a RGE, a medida foi possível devido à redução no preço da energia comprada de Itaipu e na cota de participação na conta de desenvolvimento energético. A quarta-feira continua com tempo firme na região central do estado. Em Santa Cruz do Sul, o dia será de sol com algumas nuvens, máxima de 20 graus. Mesma situação ocorre em Santa Maria, onde a mínima vai ser de 8 graus. Em Cachoeira do Sul, o dia vai ser de sol com baixa nebulosidade. As marcas chegam aos 20 graus. Ainda nessa edição, veja o esforço de um ex-artista circense para recuperar a história dos picadeiros. E depois do intervalo, justiça determina a conciliação entre governo e professores para a desocupação do centro administrativo do estado. O sul do estado terá uma quarta-feira de tempo firme. Em Bagé, o dia será de sol com algumas nuvens, mínima de 8 graus. Em Pelotas, dia de sol com aumento de nebulosidade e períodos nublados, máxima de 16 graus. No litoral sul, a quarta-feira será de sol e aumento de nuvens. A máxima chega aos 15 graus em Rio Grande. Após reunião com a Secretaria da Administração de Porto Alegre, os municipários decidiram manter a greve de 3 dias aprovada em Assembleia. Na quinta-feira, a categoria deve definir os próximos passos do movimento. Eles cobram uma nova proposta da Prefeitura, que oferece reajuste salarial de 9,28% em 4 parcelas, sendo a última em janeiro de 2017. A adesão à greve nos serviços municipais é parcial. A Justiça determinou um encontro de conciliação entre governo e professores para discutir a desocupação do Centro Administrativo Fernando Ferrari. O pedido de reintegração de posse havia sido feito pela Procuradoria-Geral do Estado. Professores e estudantes ocupam o prédio e não permitem o acesso de funcionários. Conforme o governo, o bloqueio impede a prestação de serviços públicos. As manifestações iniciaram ainda na noite de ontem, quando também ocorreu a ocupação da Assembleia Legislativa. Cerca de 60 professores do CEPER Sindicato não permitiram a entrada dos funcionários no prédio principal na ala sul do Centro Administrativo do Estado Fernando Ferrari, hoje cedo. O grupo participou de uma reunião com a Secretaria da Educação no fim da tarde de ontem. Sem acordo na negociação salarial, decidiu ocupar o prédio. É impossível caracterizar como uma negociação, o governo somente reafirmando o que já tinha reafirmado. Todas as entradas estão bloqueadas. O governo suspendeu as negociações com o CEPERS até que o prédio seja desocupado. Na Assembleia Legislativa, a ocupação é de estudantes e também iniciou ontem à noite. Na vigília, mantimentos foram trazidos para os alunos. Cerca de 40 estudantes permanecem no saguão de entrada do Palácio Farroupilha. Nesta manhã, a porta principal foi fechada, mas por seguranças do Parlamento para impedir que mais estudantes secundaristas tenham acesso ao prédio. Uma comissão de quatro alunos foi recebida pelo líder do governo, deputado Gabriel Souza, e outros deputados para pedir a retirada do PL 44. O projeto que possibilita a parceria do governo com organizações sociais nas escolas e outros serviços públicos, o que os estudantes chamam de privatização. Eles condicionam a saída da Assembleia a um encontro com o governador José Ivo Sartori. Até agora não foi feito esse diálogo. A Secretaria de Educação já anunciou que não quer mais dialogar conosco. E a gente quer hoje ter uma garantia de audiência com o próprio governador, que está há 35 dias ignorando o fato que tem 150 escolas ocupadas. No adiamento da votação do PL 44, eles estão solicitando que a gente faça isso somente no ano de 2017. Ou seja, não estão avançando para a não retirada do projeto, mas sim para o adiamento. A presidente da Assembleia espera que a casa possa mediar o conflito. É uma casa pluripartidária, eu diria que aqui não estamos discutindo e jogando partido por partido. Nós estamos jogando por uma causa que é muito importante, que é a educação do nosso Estado. Se eles não saírem? Olha, se eles não saírem, nós vamos continuar negociando. Eu acredito que nós vamos ter que achar um denominador comum que fique bom para as duas partes. A ocupação das escolas estaduais e a greve do CEPER Sindicato já dura 35 dias. E alunos da escola Apolinário Alves dos Santos, em Caxias do Sul, decidiram, depois de um mês, desocupar o local. Eles fecharam um acordo com a direção da escola e com o comando da 4ª Coordenadoria Regional da Educação. No município, a comunidade escolar vem discutindo um problema que preocupa os profissionais de ensino. É que a maioria dos professores do ensino básico não tem formação específica na sua área. Para tentar reverter esse quadro, o Ministério da Educação deve lançar, no segundo semestre, um programa de vagas para qualificar esses docentes. A reportagem é da UxTV, nossa parceira na Serra Gaúcha. Daniela é formada em História e Licenciatura há 13 anos. A 9 trabalha com outras disciplinas, além da específica de formação. O desafio de se preparar para outros conhecimentos, além dos dedicados nos 5 anos de graduação, acaba trabalhando os aspectos da interdisciplinaridade no profissional. Mas é claro, é sempre um trabalho a mais. No concurso, quando a gente passa, a gente já tem a noção de que a gente vai ter que trabalhar. Eu imaginava que era algo mais integrado, como era antigamente estudos sociais, mas não. Me assustei um pouco, né, no início, porque não tinha nem noção do que trabalhar em Geografia. Porque na Faculdade de História a gente não vê. Na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Lúcia, localizada na zona rural de Caxias do Sul, onde Daniela leciona, são no total de 40 professores. Desses, 7 dão disciplinas nas quais não são formados. 3 são de História e lecionam em Geografia e Ensino Religioso, e os outros 4 são de Matemática e dão aula de Ciências da Natureza. Não acredito que isso chegue a comprometer totalmente a aprendizagem, mas ele pode ser ampliado e qualificado, que é a nossa grande busca também com o Plano Nacional de Educação. Aliás, a gente já melhorou muito. Na disciplina de História, 39,9% do total de professores que lecionam nas escolas públicas de todo o Brasil são formados na área em que atuam. Em Geografia, esse número chega a 37. No entanto, algumas disciplinas preocupam por apresentarem deficiência de formação específica. É o caso da disciplina de Física, que 68% do total de professores não possuem licenciatura na área. Dos mais de 518 mil professores das escolas públicas de todo o Brasil, pelo menos 200 mil dão aulas em disciplinas nas quais não são formados. O Ministério da Educação anunciou medidas e prometeu a oferta de 105 mil vagas para a formação de professores no segundo semestre de 2016. São 20 mil nas universidades federais, 4 mil nos institutos federais e 81 mil com formação à distância pela Universidade Aberta do Brasil. Nós estamos vivendo um processo de desmotivação em relação à profissão. Não só a busca da profissão docente, como na própria atuação docente. Essa iniciativa tem que nos desafiar a pensar para que nós possamos superar essa situação que é o apagão no momento, mas que nós possamos ter perspectivas de superação disso num futuro breve. Depois de uma semana de frio intenso, um leve aumento na temperatura favoreceu a formação de forte nevoeiro na capital e na região metropolitana. Responsável pela interrupção de pousos e decolagens no aeroporto Salgado Filho, a serração é provocada pela inversão térmica, de acordo com o sistema Metroclima do Centro Integrado de Comando de Porto Alegre. A região leste terá uma quarta-feira de tempo firme. Em Porto Alegre, sol com algumas nuvens. As temperaturas variam entre 7 e 20 graus. Situação semelhante em Novo Hamburgo, onde a mínima vai ser de 6 graus. No litoral norte, sol com aumento de nebulosidade. Máxima de 19 graus em Tramandaí. Veja depois do intervalo. Ex-artista tenta recuperar a história do circo no estado. O tempo fica firme nesta quarta-feira no norte do estado. Na serra, dia de sol com geada ao amanhecer. Em Caxias do Sul, mínima de 7 graus. Em Passo Fundo, o sol aparece entre nuvens. A umidade do ar chega aos 92%, mas não chove. A máxima chega aos 18 graus. No noroeste, o dia vai ser de sol com algumas nuvens. Mínima de 8 graus em Ijuí. O diretor do Foro Central da capital, Amadeu Henrique Butelli, resolveu dar um outro destino às mais de 1.300 bolas apreendidas em operações durante a Copa do Mundo. Ao invés de serem destruídas, as bolas foram descaracterizadas e serão destinadas a uma ação social. O material vai ser enviado para escolas municipais de Porto Alegre e entidades assistenciais. Mais de 50 mil crianças, adolescentes e adultos vão ser beneficiados com a doação. O inverno ainda não chegou, mas o frio típico do sul já veio forte e com temperaturas próximas de zero nas últimas semanas. A mudança de temperatura não vem sozinha. Com ela, reaparecem doenças como gripes, resfriados, rinites e sinusites. E os cuidados devem aumentar, como nos mostra a reportagem da TV Unifra, nossa parceira em Santa Maria. Com a proximidade do inverno, a incidência de doenças respiratórias começa a aumentar. As baixas temperaturas, aliadas ao tempo seco, influenciam na qualidade do ar e com isso afetam o sistema respiratório. Existem diversos tipos de vírus que causam os resfriados e esses vírus ficam circulando, especialmente nessa época do ano, que a gente fica mais em ambiente fechado, o frio piora o funcionamento do nariz, então nós ficamos mais suscetíveis às infecções. Um outro problema é a confusão entre resfriados e problemas crônicos respiratórios. Por exemplo, os sintomas das rinites e sinusites são parecidos e muitas vezes são confundidos com resfriados e gripes, o que leva algumas pessoas a cometer a automedicação e muitas vezes não procurar o tratamento certo para cada doença. Isso é rinite, coceira, espirro, prurido e obstrução. As rinocinusites, elas são já infecções do nariz, a rinite não é causada por vírus, agora as rinocinusites são causadas ou por vírus ou por bactérias. De acordo com o especialista, é comum adultos terem de 4 a 6 resfriados todo ano. Já as crianças, cujo sistema imunológico ainda é imaturo e por frequentarem creches e escolas, estão mais propícias a transmitirem os vírus e podem pegar de 6 a 10 resfriados ao longo do ano. Mas, para quem sofre de sinusite crônica, um simples resfriado pode dar muita dor de cabeça. É bem complicado, ela é bem horrível, assim, eu posso dizer, principalmente agora no inverno. Então, a dor começa por aqui, assim, no caso eu tenho a sinusite, né, no nariz e até começa uma dor de cabeça nessa parte aqui mesmo, assim, então é muito forte. Uma dica para quem tem que conviver com as alergias respiratórias é não esquecer de algumas atitudes simples do dia a dia, como limpar bem os ambientes, manter os lugares arejados e ingerir bastante água. E em reunião que terminou agora há pouco na Assembleia, o governo aceitou protelar por 6 meses a votação do PL 44. Em contrapartida, os estudantes vão desocupar o prédio do Legislativo. O acordo também inclui melhorias na merenda e a definição de um cronograma de obras. A Justiça não atendeu o pedido para a desocupação das escolas feito pelo Estado, mas proíbe os estudantes de bloquearem as entradas dos estabelecimentos de ensino. Mais informações com a repórter Marta Crote. Após 35 dias de ocupação, os estudantes começaram a deixar o prédio da Assembleia Legislativa agora no início da noite. O acordo foi construído numa grande mesa de negociação. Os estudantes desocupam agora imediatamente o prédio da Assembleia e ao longo da semana também vão desocupar as escolas estaduais. O acordo vai ser assinado amanhã, às 10 horas da manhã. O governo, em troca, se compromete a não votar esse ano o PL 44, que estabelece, entre outras medidas, a participação da iniciativa privada em áreas como a educação e a cultura. Marta Crote, para o 2ª edição. As temperaturas aumentam no oeste do Estado nesta quarta-feira. Na fronteira, em Uruguaiana, o dia será de sol com aumento de nuvens, máxima de 20 graus. Em São Borja, dia de sol e pouca nebulosidade. A mínima vai ser de 9 graus. Situação semelhante em Alegrete, onde as temperaturas variam dos 8 aos 20 graus. Os famosos circos que, montados nos centros das cidades, divertiam adultos e crianças, já não são mais vistos. Mas um ex-artista circense quer recuperar a magia do circo através de uma maquete. É o que você confere na reportagem da TV Fevale. Grandes picadeiros, animais ferozes, malabarismos e várias carretas que levavam o circo para várias cidades. Esses espetáculos eram o grande entretenimento do público. Mas, com o passar do tempo, novos números mais elaborados e modernos mudaram a estrutura do circo e reformularam o espetáculo. E para os artistas que faziam parte dessa época e sentem saudades do circo à moda antiga, uma solução. Aqui em Novo Hamburgo está sendo construída uma maquete que retrata o circo tradicional brasileiro pelo ex-sercense Everton Anchieta. Então, eu fui equilibrista no Vostok, eu fui trapezista, eu trabalhei, eu fui domador de leões também. Os leões que eu tinha eram filhos dos leões do Vostok, o tempo que podia ter animais. Então, aquilo ali foi um sonho para mim. O ex-sercense conta que sua grande realização seria a criação de um verdadeiro museu do circo, com histórias, fotos e documentos para lembrar a época. O motivo é para relembrar o circo tradicional brasileiro à moda antiga, né? Porque já não se vê mais circo, o circo brasileiro está morrendo. Um circo brasileiro tradicional de picadeiro, nada de modernismo, é moda antiga mesmo. É tipo que um sonho, é um encanto. A maquete é montada através do apoio das crianças que doam brinquedos, como carrinhos e caminhões, que são usados para montar as carretas, além dos animais que representam as grandes feras. Quem quiser ajudar na construção da maquete, ou também alugá-la para expor, pode entrar em contato pelo número 92660723. Não deixar o circo morrer, né? Esse é o meu objetivo, relembrar o circo. Tipo, se tem alguém no Hamburgo aqui que relembra o circo, esse alguém sou eu através dessa maquete, né? Porque o circo é uma coisa sadia, alegre, é um espetáculo sem malícia, né? Como eu digo, ele é um espetáculo para criança de 0 a 100 anos de idade. Nós encerramos com uma homenagem a Simões Lopes Neto, considerado um dos principais escritores regionalistas do país. Hoje, o autor que tanto valorizou o tradicionalismo gaúcho e a cultura do homem do campo, completa 100 anos de morte. Nós voltamos amanhã, às 7 da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã. Tá vendo aquele umbu lá embaixo, à direita do coxilhão? Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.